Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui rapidinho que eu quero chegar a 10 mil visualizações no meu clipe, já empinotizei. Olha, estou quase chegando a 7 mil. Conto com vocês para chegar a 10 mil. Eu vou fazer uma promessa aqui para vocês. Vou mostrar meu copitio. Vocês querem ver meu copitio? Querem ganhar um livro? Querem ganhar um perfume? O que vocês querem para eu chegar a 10 mil? Corre lá no meu canal, vamos chegar a 10 mil no meu clipe, já empinotizei. Beijo!